Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar 10 curiosidades do filme Esquadrão Suicida que estreia ainda no segundo semestre desse ano. O filme Esquadrão Suicida vai contar a história de um grupo de vilões que meio que está tendo uma segunda chance, digamos assim, porque o governo quer fazer uma coisa, só que eles não querem sacrificar pessoas normais porque provavelmente essa coisa é meio perigosa. E aí o governo escolheu esses vilões que é pra fazer essa missão porque, né, se os vilões morrerem, ninguém liga. Eles só são vilões e não vai fazer diferença nenhuma no mundo. E é por isso que o nome é Esquadrão Suicida, porque eles basicamente estão caminhando para a própria morte. Mas enfim, agora que você já sabe mais ou menos o que é, vamos para as 10 curiosidades. Alguns membros do elenco tatuaram a palavra Squad, que é pra eles lembrarem pro resto da vida deles que eles fizeram esse filme. Em inglês o nome do filme é Suicide Squad, só que o Squad que eles tatuaram é escrito de uma forma diferente. O Will Smith, a Carrie Delevingne e a Margot Robbie estavam tatuando os colegas de trabalho e a Margot Robbie estava até vestida de Arlequina, que é a personagem dela. Não se sabe ao certo todos os atores que tatuaram, porque eles não divulgaram tanto assim. Ao longo do tempo vai ser divulgado quem são as pessoas que têm a tatuagem, então essa listinha de quem tem a palavra Squad no corpo com certeza vai aumentar. O Jared Leto, que fez o Coringa, realmente entrou no personagem. Ele mandou vários presentes pros coleguinhas de trabalho dele. Por exemplo, ele mandou um rato vivo pra Margot Robbie, que fez a Arlequina. E ele também mandou balas pro Will Smith, que fez o pistoleiro. No caso, não bala de comer, bala de tiro mesmo. E ele também mandou várias coisas mortas e nojentas pro resto do elenco. Como o filme em si tem uma energia muito negativa e muito pesada, porque, né, eles são prisioneiros, eles são vilões, a maioria dos personagens tem problemas mentais. Enfim, psicopatas. Foi contratado um terapeuta que era pra manter o elenco saudável e na linha pra eles perceberem o que é personagem, o que é vida real. O bastão de beisebol da Arlequina, que foi usado durante as gravações, foi dado ao Kevin Smith, que é o apresentador do curta The Dawn of the Justice League, que mostra os bastidores dos filmes da DC. E ele deu o bastão para a filha dele, que se chama Harley Quinn. Pra quem não sabe, a Arlequina em inglês é a Harley Quinn. Ou seja, a menina tem o nome de uma personagem das histórias em quadrinhos. Mais de 10 atrizes foram cotadas pra fazer o papel da Arlequina. Entre elas a Emily Browen, Amanda Seyfried, Lily Collins e a Emma Roberts. A Emma Roberts até foi convidada pra ser a Arlequina, só que ela recusou pra fazer Screen Queens. A cara dela vinha e pra entrar no verdadeiro espírito da personagem magia, ela ficou ouvindo músicas do Nick Cave, que é uma música mais depressiva, e também músicas do Mega Diff, que já é uma música mais puxada pro rock. A Viola Davis, que fez How to Get Away With Murder, ela leu a autobiografia com Fashions of a Sociopath, que era pra se preparar pra personagem Amanda Waller. O Adewire, que fez o personagem Crocodilo, levava 5 horas pra fazer a maquiagem do personagem. Algumas tatuagens da Arlequina são de cabeça pra baixo, porque foram feitas pela própria personagem. Alguns integrantes do esquadrão têm coisas curiosas sobre seu próprio uniforme, como, por exemplo, a June Moon, que é a magia interpretada pela cara de Lavigne. Ela tem uma meia-lua na testa, que é aquilo ali que controla os poderes dela. O George Harkness usa uma jaqueta azul escrito Capitão, que é pra fazer uma referência ao personagem que ele foi baseado, que se chama Capitão Pomerangue, que nas histórias em quadrinhos o uniforme dele também é azul. A jaqueta do personagem Crocodilo é feita de pele de crocodilo, o que pode ser canibalismo dependendo do seu ponto de vista. E pra fechar, na jaqueta do personagem Chato Santana tem a palavra Diablo, que faz referência ao seu codinome, que é El Diablo. Essas foram algumas das curiosidades do filme Esquadrão Suicida. Se você conhece mais alguma, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa um joinha aqui embaixo se você gostou do vídeo. Me siga nas redes sociais. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!